Bom, então eu primeiro vou buscar a página do portal de periódico da CAPES, eu vou entrar aqui, vou acessar o CAF, aí é que eu utilizo o caso da UCDB, pode usar a instituição que vocês trabalham, aqui ele dá um probleminha de segurança, mas a gente sabe que é seguro, então sem problema, bom, eu vou entrar com a minha senha aqui, bom, acessei, aí agora eu vou entrar aqui na base de pesquisa, eu geralmente uso o Web of Science, então vem W, aqui aparece o Web of Science, a coleção principal, o Clarivate, ele vai redirecionar para mim, eu espero um pouquinho, e aí eu vou fazer aqui a minha pesquisa, então a gente pode começar com uma pesquisa aqui básica, selecionar, vamos supor, um intervalo de anos personalizado, então a gente pode pegar, vamos supor que você queira, você tem interesse de trabalhar com os últimos 10 anos, 2010, 2020, né, e aqui apareceu o Desalination, sei lá, pode ser Desalination, né, aí eu deixo o tópico e faço minha pesquisa aqui inicialmente, ele já me dá uma lista de trabalhos, né, aonde aparece essa palavra aqui, eu poderia fazer uma análise com mais de uma palavra, então se eu voltar aqui, eu vou voltar, eu posso usar uma pesquisa mais avançada, né, então aqui tem, por exemplo, a nomenclatura de um exemplo, né, você pode usar, então, por exemplo, Desalination, e aqui eu posso pôr Grey Water, aí, em intervalo de 10 anos, faço minha pesquisa aqui, ele vai jogar aqui pro final, ó, ele achou primeiro só o Desalination 18 mil resultados, e aqui só 24, então vamos supor que eu vou trabalhar com isso aqui, né, então eu vou caminhar pra esse resultado aqui, tá, então aqui eu tenho os meus resultados, aqui eu posso, né, já analisar alguns resultados, tá, então, né, eu vejo lá a revista Environmental Sites tem 12 registros, né, de publicações, eu já consigo ver algumas informações, eu posso fazer download disso, e etc, né, mas o que é importante aqui, né, é, pra gente, é exportar esses dados aqui, tá, e a gente pode exportar ele aqui para outros formatos de arquivo, todos os registros, e aqui eu vou colocar o Bibitex, né, autor, título, fonte, registro completo, a gente pode pegar, e referências citadas, né, todos os vídeos da página, ou pode pôr aqui de 1 até 24, né, e vai exportar, tá, aí você tem aqui Salve, certo, o seu Download, né, eu vou abrir agora o RStudio, né, beleza, e aí, é, eu tenho aqui o meu, o meu RMarkdown, o meu RStudio, né, eu vou dar em nooknate aqui, tá, eu vou dar um número por algum motivo, ok, bom, vamos lá, de qualquer forma, tá aqui pronto esse script, depois eu vou olhar com calma, né, e aí eu vou, bom, eu vou encaminhar, deixar aqui esse script para vocês, né, mas basicamente vai fazer um, vai instalar esse package, né, do Bibliometrix, né, então aqui você vai dar o, né, e vai entrar aqui para rodar, tá, então vai instalando o pacote, deu aqui, ok, e aqui a gente vai rodar, acendo o run para mostrar, vou aqui de novo, certo, e aí ele já vai abrir para a gente, é, o, como trabalhar com, com o Bibliometrix, né, então ele é um pacote, tá, é, para trabalhar com análise bibliométrica, né, eu particularmente gosto dele, tem um bem-vindo aqui, então você vai tomar uma página, né, na web, fica muito mais fácil, né, a gente vai trabalhar dentro do R, aí você vai vir com seus dados, né, então vai importar, carregar eles, aí você vai, 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 será que isso, vai carregar, né, e importar o, o dado bruto, web of science, aqui vem o Bibliometrix, tá, escolheu o arquivo, né, eu deixei lá em Downloads, ele vai aparecer esse aqui, ele carregou, dou o Start, então ele já me dá aqui as listas de trabalhos que eu tenho, né, e várias informações aqui, tá, são 24 trabalhos, né, então ele tá mostrando um de 24, 24 entradas, é, poderia ter uma série mais de trabalhos, enfim, né, e aí você já começa a, você pode depois exportar isso aqui no arquivo Bibliometrix, né, para você depois trabalhar com esse arquivo direto aqui no Bibliometrix, na hora que você for entrar, não tem que entrar toda vez com o dado do Bibliotex, aí você já pode começar aqui a trabalhar, você pode fazer alguma, né, filtrar períodos aqui, né, é, um exemplo aqui, bem, bem rápido, então, por exemplo, em Documents, você pode ir no Word Cloud, né, que é tradicional, a gente usar isso aqui na análise bibliométrica, por exemplo, né, e aqui trabalhar com as keywords, né, o número de palavras, o tipo de, depois você pode aqui editar, a parte, isso aqui é uma parte de edição das figuras, né, então você aplicou, por exemplo, essas são as palavras que mais aparecem aí, ó, tá, esse alienation, esse word, você já gerou na, uma nuvem de palavras, então aqui, nessas barras vão ter várias, é, ferramentas estatísticas que vocês podem trabalhar, tá, pra, pra verificar aí, por exemplo, né, realizar uma análise bibliométrica, então você pode ver o impacto do autor aqui, né, é, então a gente vê aqui quais são os autores mais impactantes nessa área, então Fridler, Helper, né, tem o Lee, aqui, tá, você pode trabalhar com outras questões dos autores, das fontes, né, as fontes ali, mais relevantes, aplicou, número de fontes, aí, então aqui são os journals lá, que a gente tinha aparecido, né, até corroborando um pouco com o dado da própria, próprio periódico CAPS, então você tem quais são os journals, né, as fontes aí, mais relevantes, e a quantidade de documentos, então aqui tem o mundo pra você trabalhar com análise biométrica, e aí depois, cada item, cada tópico aqui, tem um, algo mais interessante pra você ir tratando, lidando, né, então, enfim, tem N informações aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado, valeu!